Moçambicanos e moçambicanas, no dia 15 de outubro de 2019, Moçambique vai realizar as sextas eleições gerais presidenciais e legislativas das Assembleias Provinciais. Trata-se de um momento de exaltação e de reafirmação da democracia multipartidária que estamos a consolidar em Moçambique e de celebração dos feitos da FRELIM. É um próprio desenvolvimento político, econômico, social, cultural e desportivo. A FRELIM exorta todos os eleitores a participarem de forma consciente, livre e responsável na eleição do Centro da República, dos deputados da Assembleia da República e dos membros das Assembleias Provinciais. Os jovens e as mulheres estão no centro da nossa proposta de governação e do Manifesto Eleitoral. Votar na FRELIM e no nosso candidato presidencial, camarada Felipe Santinuz, significa, acima de tudo, votar na continuidade das conquistas que estamos a alcançar nas áreas de educação, saúde, água, assinamento e emprego, gratificação urbana e rural, estradas e pontes, transportes e comunicações de habitação. Votar na FRELIM e no camarada Felipe Santinuz é contribuir para colocar Moçambique na rota de desenvolvimento e na continuidade dos ideais da paz, justiça e progresso. Unidos, fazemos Moçambique desenvolver, vota FRELIM, vota em USSE, é contigo que dá certo. Vota certo. No dia 15 de outubro, faz o X ou marca o dedo com tinta ao lado do partido e do candidato que está em primeiro. Dobre o bulletin de voto na posição vertical, volta a dobrar ao meio e coloca na urna. Vota certo. É contigo que dá certo. Vota certo. Vota certo.